Acabou de chegar a mim o programa Morning Show da Jovem Pan, onde o jornalista Guga Noblar afirma de forma infeliz que Hélio Greice era fascista e diz que é um fato que o Hélio Greice foi membro do Partido Integralista. Eu gostaria que ele apresentasse provas, porque o Hélio Greice nunca foi ideólogo do integralismo e nunca foi membro do Partido Integralista. O que aconteceu foi que certa vez Hélio Greice enfrentou o grande lutador japonês Takiyo Yano e essa luta que teve grande divulgação, grande notoriedade no Rio de Janeiro na época, na década de 30, foi patrocinada por um jornal chamado A Ofensiva. Esse jornal era do Partido Integralista. E o Hélio Greice, na assinatura do contrato, ele usou a camisa do integralismo. Como forma, igual um atleta hoje em dia, quando participa de um evento com patrocínio, usa o boné da companhia que está patrocinando o evento. Isso não quer dizer que ele era membro do Partido Integralista. Também houve uma lista de votantes da polícia do governo Getúlio Vargas, onde o Hélio Greice foi listado lá, provavelmente por causa dessa ligação, através dessa luta. Hélio Greice, a ideologia do Hélio Greice era o jiu-jitsu. Ele promovia não só a técnica de defesa pessoal, como também o estilo de vida saudável. Ele nunca teve metido em política, dava aulas para alunos de todo o espectro político. Foi professor de Carlos Lacerda, que fazia oposição ferrenha ao governo Getúlio Vargas. E, ao mesmo tempo, foi professor do Samuel Weiner, que era o dono do jornal Última Hora, que era favorável ao governo Vargas. Então, ele dava aula para a direita, dava aula para a esquerda. A única participação do Hélio Greice na política foi uma candidatura a deputado federal, na década de 50, onde ele foi candidato pelo PSD, partido do presidente Juscelino Kubitschek. Nada a ver com fascismo. Existem mais de 5 mil artigos que você pode encontrar na Biblioteca Nacional falando sobre o Hélio Greice. E nenhum ele fala alguma coisa simpática ao integralismo, ao fascismo. Nada disso. Por que não se pode encontrar? Porque simplesmente não existe. Então, isso foi uma atitude irresponsável. Eu fiquei muito feliz que o jornalista Paulo Figueiredo rebateu com convicção, porque o Hélio Greice não é fascista. Isso é uma injustiça, principalmente com um dos ícones do esporte brasileiro. Eu estive na Rússia há pouco tempo, numa cidade longínqua na Rússia. Entrei numa academia de luta e estava lá a foto do Hélio Greice na parede. Ele é reconhecido no mundo inteiro. O Jiu-Jitsu, hoje em dia, tem praticantes no mundo inteiro. Isso é uma tentativa, mais uma vez, de desmistificar os nossos heróis. Temos que valorizar os nossos heróis. Hélio Greice é um herói brasileiro e merece nosso respeito. E essa infelicidade do Guga Noblar, espero que ele faça uma retratação, porque é uma injustiça. Eu sei que ele gosta de luta, gosta de artes marciais. Ele deveria se retratar, porque Hélio Greice nunca foi membro de partido integralista e nunca foi simpático ao fascismo.